Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos ao canal Carlos Augusto Criações e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a minha criação de periquitos australianos e vou atualizar as minhas fofuras, os filhotes isso aí pessoal, temos filhotes para caramba aqui e eu vou atualizar um a um para vocês, beleza? Lembram desse casal? Bem, aqui eu tinha uma fêmea AR, canela, que eu retirei porque ela já estava batendo nos filhotes querendo reproduzir mais uma vez e coloquei ela dentro de um gaiolão junto com outras que estavam descansando e eu tenho aqui lá no cantinho, lá atrás, um ADH ADH Ah, mas aí nasceram filhotes albinos? Porque o ADH é portador de albino? Não, não é Ah, então são cintilantes duplo fator? Também não pessoal Enfim, são dois filhotes da mutação COPE E essa mutação COPE, ela é tirada quando fazemos o cruzamento de um ADH portador de AR com um outro periquito AR Tá? Então aí conseguimos, né? Tirar o ADH De cara, quando eu fiz o cruzamento, já consegui tirar essas duas fofuras Me parecem duas fêmeas Olha lá, deixa eu dar o zoom aqui Se o foco ajudar, né? Tá vendo? Me parece que essa aqui é uma fêmea Já esse outro aqui Olha lá Tá bem escurinho, não tá? Bem rosado Bem, bora ver, né? Me parece ser um machinho Já pensou? Um casal de COPE Que maravilha, né? Então, tô muito feliz com o casal, né? Que na realidade agora Saiu a fêmea, eu tirei, botei um gaiolão E deixei só o papai cuidando e tratando os filhotes, né? Aqui temos um asa comum É o irmãozinho deles Um malva lindão E vai ficar aqui conosco Tá? Então, esse é o primeiro casal que eu queria mostrar pra vocês Tá? Tô bem feliz Com essa mutação COPE Que eu não tinha aqui em meu plantel Mas agora, a partir de agora, temos aqui Beleza? Vamos partir agora para o próximo casal Próximo casal, pessoal É esse casal de cintilante Olha lá Bonitão Machinho, lindo, cobalto Goldface Cintilante A fêmea lá atrás É um corpo claro do Texas Acho que vocês já conhecem ela de outros vídeos Tá? Mas o principal que eu vou mostrar aqui pra vocês São os filhotes Que não são filhotes Deles realmente São adotivos Tá? Então, temos aqui Um acuíris Um asas cinzas E um albino Provavelmente Fêmea Né? Aqui Aí eu tô sentindo Que tem um ovinho aqui dentro É isso mesmo? É Temos um ovinho Então a fêmea já Tá botando o ovo Já Bem Temos um filhote albino Fica lá Eita Temos um filhote Asas cinzas Deixa eu ver aqui Já tá pedindo comida pro papai Vai Fica aí E temos um arco-íris violeta Olha que coisa linda Muito lindão Pessoal Violeta Lindo, 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 lindo Muito lindo Deixa eu mexer aqui Pra melhorar a imagem Deixa eu ver se eu ponho aqui Pra fora da gaiola Olha só ele aqui Coisa linda Muito bonitão Pessoal Esse Opa, não vai cair não Calma aí Esse vai ficar aqui conosco Muito lindo Muito lindo mesmo Papai já desceu Enfim Estou bem feliz Não me pergunte Quem são os pais Porque eu não sei Tá Sei que Ele Isso aqui é violeta Beleza Muito lindo mesmo Olha lá Me parece ser um machinho Narina bem rosada Olha lá Foco agora ajudou E ele agora quer entrar Pra ficar junto Da família dele Mas não é o momento não Bem, é isso pessoal Estão evoluindo bastante Provavelmente será A última vez Que eu vou Talvez não Talvez seja a penúltima vez Que eu vou filmar eles Atualizando pra vocês Acho que na próxima vez Que eu filmar Já vou soltar ele No gaiolão Que vai ser o caso Hoje Daquele primeiro casal Do escopo Eu vou soltar no gaiolão Porque eu já vou fazer O trabalho com o primeiro casal Em outras mutações Deixa eu dar uma pausa aqui E coloco ele lá de volta Olha lá Os pais cuidaram Muito bem deles Deixa eu tentar Mostrar a fêmea Que eu não mostrei ainda Pra vocês, né Calma aí Olha aí É uma fêmea Corpo claro do Texas Porém ela tem a mutação Cintilante E a mutação ADA ADA Fazendo assim Parte dos arlequins Ok Aqui ó pessoal O ovo aqui Eu não tinha visto ainda Quer dizer Ela já tá querendo Botar ovo Já tá botando ovo Já tá querendo chocar, né Então Eu vou ficar de olho Pra que ela não faça Nenhum mal Ao filhote Mas Me parece que ela é uma mamãe De boa Sobre esse sentido Porém Os filhotes aqui vão Prejudicar, né A O chocar desse ovo Porque eles começam A colocar fezes em cima E começa a prejudicar Mas eu vou tirar E aqui o filhote Custei muito Esse filhote Muito lindo Desenvolvendo bastante Legal Bora pro próximo Próximo casal, né Próximos filhotes São desse Texas 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 Lindão Presente do meu amigo China A fêmea Eu também já tirei daqui Porque ela estava Batendo nos filhotes Temos Quatro filhotes Só que um Eu já soltei No gaiolão Pois ele tá grande Ele tá voando E é indêntico ao pai Foi o único Que saiu Com marcação Bem forte, né Esse aqui Ele é É um Texas Porém Ele não tem muita Marcação Nas asas, né A marcação dele É bem fraquinha mesmo Quase não tem Porém Podemos perceber Que o corpo dele O peito É bem diluído Bem diluído mesmo Tá Me parece que é uma machinha Porque a nariz dele Tá bem rosa Embaixo nós temos Uma albina Olha lá Calma aí Temos uma albina aí Lindona No caso O pai é portador De albina Olha lá Lindona safadinha Temos outra Albina lá atrás Só que uma agulha De face Salve aí É não Essa aqui Albina Good face Aí moleque Vem cá Pra eu te mostrar O povo Aqui ó Os olhinhos dela Vermelho Põe Calma aí Calma aí Deixa eu tentar Filhar Deixa eu tentar Filhar Opa Já voltou E tem Esse safado Aqui ó Calma Tá vendo É bem diluído O corpo dele Quase branco Acho que ele tem Um good face Também né Ó O ouropídeo dele As costas É bem escura Tá Tipo malva Né Ó Ó lá A calda Também é escura Né Já o corpo Bem diluído Já o que eu coloquei No gaiolão É igual O pai Igualzinho Então Nasceu só apenas Um 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 Igual pai Tá O resto não Ó o pai Aqui ó Vê pro meu dedo Ele não é muito arisco Não É meio um pouco manso Então bora agora Para os outros filhotes Com outro casal Mas eu vou mostrar Pra vocês O filhote mais velho Tá É porque ele também Tava batendo no filhote Então não podia Deixar ele aqui dentro Beleza Mas eu vou mostrar Ele depois pra vocês Beleza É pessoal Próximo casal É um casal De lutino Tá Porém os filhotes Também são Adotados Tá É Eu não tinha deixado Ela chocar os ovos dela Tinha jogado fora Mas aí Ela tava chocando Nesse recipiente aqui Sem nada Como os arco-íris Começaram a botar ovos Aí eu fui Fiquei com dó dela E deixei ela chocando Então ela chocou Três ovos Nasceram três Um faleceu Tá E restaram esses dois aí O de lá É um arco-íris O de cá Parece ser Um asas cinzas Talvez Deixa eu dar uma olhadinha Melhor Deixa eu pegar aqui Pra você ver Calma neninho Esses são mais arisco Esse aqui é o arco-irizinho Calma aí Arco-íris Olha pra cá Mulher Se tu é homem Ou tu é mulher Deixa eu pegar Melhor Parece que é uma fêmea Parece Uma fêmea cobalto Vamos ver se vai ficar Lindona Quando crescer Temos esse aqui Deixa eu ver Ah É Parece que é Um asas claras Parece que é um celeste Asas claras Outra fêmea Outra fêmea Outra fêmea Parece que é um celeste Violeta Deixa eu ver melhor Aqui O grupinho dela Tá bem Violetado Deixa ela crescer Mais Que eu falo pra vocês Qual a mutação Dela realmente Vamos lá Eu deixei aqui Nessa vasilha Aqui de barro Tá Foi uma de eles Nasceram Coloco sempre Essas palhas De semente Aqui pra eles Pra ajudar eles A não ficar úmido Quando eu coloco Maravalha A fêmea Bota tudo pra fora Olha lá É Parece ser um celeste De violeta E ele é um cobalto Filhote cobalto Duas lindezas Enfim A fêmea Já tá com O Oveiro dela Baixo Isso aqui é o máximo Tá Vou dar Flash Pra vocês verem Os olhos deles Que são vermelhos Tá vendo São dois lutinos Eu tenho tanto amarelo Aqui Que as vezes Pode confundir A mente de vocês Achando que é um Cintilante Duplo fator Que é um cop Enfim Agora tá aqui Tá misturando Misturando tudo Mas não É um casal De lutinos sim E a próxima Aninhada Vai ser ovos Deles Mesmo Tá Que eu tô querendo Tirar filhotes De lutino agora Beleza Tenho esse casal E tenho outro Que também já está Começando A se aninhar E em breve Teremos novidades De lutinos Aqui no canal Beleza Vocês sabem né É uma das mutações Que eu mais gosto Olha só a beleza Bora pro próximo Agora tá Próximo casal Pessoal É um casal De arco-íris Filhotes Já estão saindo Do ninho né Olha lá Esse aqui Tá colado Mas o outro Já tá lá No poleiro já Temos o papai Na frente Aí ó Papai Dá um tempo Dá um tempo aí Pra ouvir o filhote Peraí papai Peraí Sim O filhote É uma fêmea Full body Tá As asas Bem marcadinhas Olha lá É uma fêmea Full body Uma violeta Full body Bem lindona Ela né A mamãe É uma violeta Porém Ela tem um good face Como eu já falei Pra vocês Daí Transforma um pouco A cor dela né Fica meio que Verdeada Por conta Do amarelo Intento Que cobre A O corpo dela né Mas é um arco-íris lindo Aqui tem As mãozinhas Que já foi pra lá E aqui temos O outro Que eu acho Que é um diluído Será Com as as cinzas As as cinzas né E lá temos Dois ovos Dois ovos Não sei se eu vou deixar Esse tá estranho Não sei se eu vou deixar Ó tá vendo Quando deixa os filhotes Dentro do ninho Eles cagam o ovo todo Aí isso complica né Se realmente eu vou deixar Fica difícil Pra Pra nascer os filhotes Depois Essa capa de fezes né Enfim Daí vou ver depois E tem o filhote aqui né Que eu já mostrei pra vocês Ó Tentando voar Pra o poleiro Já está se alimentando sozinho Mas os pais ainda Trata dele tá Graças a Deus São os pais São bem legais Tratam muito bem Dos filhotes Ó papai Um violeta Muito bonito também Bem bonitão né Enfim Bora para o próximo casal Último casal Pessoal Que eu vou mostrar pra vocês Hoje tá Temos mais Temos cintilantes Com filhotes Que nasceram Temos Arco-íris Mas Esse aqui vai ser o último Tá pessoal Para o vídeo Não ficar tão extenso Beleza Bem Temos aqui Um asas claras Violeta E uma fêmea Albina Tá A mesma coisa Que aconteceu Com os rutinos Ela botou os ovos dela Eu fui tirando Aí ela Deitou-se Na Cambuca De alimento Ficou lá Deitada Um bom tempo E não saia né Aí eu fiquei com dor dela Coloquei também Ovos de arco-íris Para ela chocar Beleza Aí o resultado Está sendo esse aqui Ó Ó Ó Dois filhotes Já nasceram Temos dois ovos ainda Estão bem alimentados Ó Deixa eu ligar o Ó Os papinhos deles Fica tão Passando do pescoço Por um lado Por outro Mostrando que eles estão Cuidando Tratando bem Dos filhotes né Graças a Deus Beleza Foi um teste Que eu fiz Também né Em relação A essas vasilhas né Só não pode deixar Sem Forrar tá Para os Os filhotes Não ficarem Com pernas abertas Tá Eles precisam Fincar os pés deles Em lugares Que sejam Aderentes Tá Para que as pedras Não fiquem abertas Beleza Mas Pelo que eu estou vendo Pessoal Cria muito De boa Você tem uma melhor Percepção Do que está acontecendo Com os filhotes Se os pais Estão maltratando Ou não Tem essa visibilidade né Tem outras Coisas negativas Tem algo Aliás Tem coisas negativas Porém Não são tão Expressivas Ok Como por exemplo Quando eles ficam Maiores Eles pulam Rápido Desses Dessas Vasilhas né Eles saem Rápidos Dela E ficam Perambulando Pelo chão Da gaiola né Para lá e para cá Mas fora isso Não vejo Muito É Preocupar A se preocupar Não Tá Ficou de boa O tempo aqui Também Em Pernambuco Né Que eu moro Em Pernambuco É Um tempo Legal Para se É Chocar Filhotes Chocar ovos Não é Um tempo Frio Tá De repente Em um lugar Frio Essas Vasilhas Não sejam Apropriadas Como o tempo Aqui colabora Em relação A ser um tempo Quente Aí Tá de boa Tá tranquilo Então se você É do Nordeste Quiser criar Dessa forma Não veja o problema Não Até agora Não apresentou Nenhum problema Não E Tá tudo de boa Beleza Tá tudo bem Tudo tranquilo Graças a Deus A criação Tá Evoluindo Muito bem Beleza Vou ficando Por aqui Ah Eu ia mostrar Pra vocês A soltura Dos filhotes Do gaiolão Mas hoje Não vou mostrar Não Porque senão Vai ficar Muito grande Eu não tô Podendo editar Vídeo Né Meu editor Tá ruim Então Vou ficar Por aqui Beleza E outro vídeo Eu mostro pra vocês A soltura Dos filhotes Do gaiolão Beleza Muito obrigado Por tudo Deus abençoe A vida De cada um De vocês Fiquem com Deus Tchau Eu fui Vídeo 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 Vídeo